Música Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês uma cestinha de pão. Eu tô fazendo pra mim e resolvi gravar pra vocês. Sei que existem vários vídeos aí na internet, mas cada pessoa tem uma didática de ensinar diferente. Bem, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha aí nas suas redes sociais e não esquece de deixar aqui o seu joinha, tá bom? Bem, aí aqui eu tô usando o 100% algodão para tecido principal e tecido de forro. Tecido de forro, tecido principal e manta R2 é a mesma medida. 42 por 35. Aí aqui eu cortei oito pedacinhos de fita, aproximadamente 25 cm. E vou fazer essas marcações aqui, ó. Tá se aproximando agora o dia das mães, também é um excelente presente pra você fazer e presentear, ó. Daqui pra cá você vai marcar 6 cm. E aqui também, ó. Nas quatro pontinhas, ó. Seis. E aqui seis. Ó. Seis. Seis por seis, ó. Ó. Feito isso, aí você vai pegar a fitinha aqui, ó. E põe na marcação de seis. Aí aqui eu vou prender. Assim, ó. Direito com direito, tá? O direito da fita. E vou fazer esse procedimento dos quatro lados. São oito pedacinhos de fita. Ó. Prontinho. Fiz isso aqui. Aí agora eu vou passar uma costurinha prendendo as fitas. E em seguida eu vou pegar meu tecido principal. Vou fazer isso aqui, ó. Vou passar uma costurinha e vou deixar uma abertura aqui pra desvirar. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Agora eu vou passar a costurinha aqui, ó. Prendendo as fitas. Pego aqui e vou costurar. Ó. Prontinho. Prendi aqui as fitas. Aí agora eu vou pegar o tecido de forro, ponho aqui, ó. Você pode prender para o tecido de forro não correr também, tá? Você pega aqui, ó. Os alfinetinhos. Põe aqui, ó. Ó. Vou passar uma costura em toda a volta e vou deixar uma abertura aqui pra desvirar. Eu vou pegar aqui e vou costurar, ó. Vou dar um retrocesso. E vou costurar. Ó. Passei uma costurinha de segurança toda a volta, deixei essa abertura aqui, ó. Aí aqui eu vou tirar essas pontinhas. Tirei essas pontinhas, aí agora eu vou virar essa parte. Ó. Virei, aí agora eu vou no ferro e vou passar uma costurinha, ó. De acabamento aqui, ó. Em toda a volta. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Prontinho. Fui no ferro. Quebrei aqui as costuras. Aí agora, pra fechar essa parte aqui, ó. Eu vou passar uma costurinha em toda a volta. Eu vou pegar aqui e vou costurar. Ó. Eu venho aqui. Dou um retrocesso, ó. E vou costurar. Ó, gente. É muito simples de fazer, ó. Não tem mistério, tá? Aí aqui você vai unir aqui assim, ó. E vai dar um lacinho. Você vai fazer isso aqui nos quatro lados. E vai fazer isso aqui nos quatro lados. Ó. Você pega aqui, ó. Faz isso aqui e dá um lacinho. Olha como fica linda. Se você quiser, você pode dar uma costurinha aqui também, ó. Pra fortalecer. Ó. Vai no ferro. Quebra aqui, ó. E ela fica assim, essa cestinha. Aí você pode colocar pão. Pode colocar o que você quiser. Ó. Deixa eu ajeitar esse outro aqui. E é uma ótima sugestão agora para o dia das mães. Você faz aqui com um paninho de prato. Faz um kit e presentei a sua mamãe. Ó. A minha ficou maravilhinda. E eu amei. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha e comentar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui um big beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.